Música Hey Youtubers, aqui quem fala o segundo noite trazendo mais um vídeo para vocês E hoje estou trazendo aqui um vídeo de um jogo estranho Estranho Estou trazendo aqui mais um vídeo estranho dos jogos da série Os jogos mais estranhos do mundo Esse aqui foi um inscrito que indicou para estar jogando Cube Kill 4 Vamos ver o que nos aguarda aí O cara se suicidando Dinopé Vamos ver se eu entendi mais ou menos o que ele quis dizer Ele quis dizer que ele estava tudo preparado Ele estava com as mochilas feitas Tudo pronto para ir para o azul dinossauro parque Parque de dinossauro azul Vamos cair 5 Só que parece que o chefe dele chegou Falou que ele não ia mais porque ele estava cheio de coisa para fazer E aí ele ficou bravo O cavalo O cavalo O dinossauro falando com ele Pegar esse negócio aqui Xiii, alguma coisa me diz Nossa, vou ter que grampear o cara, velho Nossa, esse jogo sinceramente é muito estranho Ele não quis deixar eu ir para o Dino Blue Park Então vai tomar grampeada Grampeada e para você aprender Que eu vou para o dinossauro parque Simples Simples Eu vou e pronto Vamos ver agora Acho que agora eu vou começar o jogo Vamos ver Parece que ele vai se suicidar agora Ele está cansado dessa vida Não poder ir para o Para o Blue Dino Park E aparentemente tem umas setas verdes Que parece que eu tenho que ficar batendo E fazendo pontuação Eita, mas eu estou ruim Vamos ver Ai meu Deus do céu Nossa, que dor Fica batendo agora que nem uma bolinha Não, 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 não Ah, porra Olha lá Oi Bandeira Oi bandeira Vamos ver aqui Ai aqui Caninho Parece que quanto Menor a coisa assim Tipo Mais ponto ganha Nossa, você estava fodinho todinha no chão. Coitado, cara. Vou jogar mais dois levels aqui. Vamos lá? Like a ninja. Então vamos ver se você é like a ninja. O milhão agora, hein? Ouch! Olha o Charlie. Olha o Charlie. Nossa, cara, isso deve doer muito. Se quebrou tudo. Feio. Like a ninja. Blue Dino Park. Blue Dino Park. Parece que aquele negócio... Uou! Like a ninja! Nossa, é muito foda! Tô, tô, tô! De novo! Meu Deus, meu Deus, estou me irritando! Estou me irritando! Vamo lá? Iiii! Iiii! Dino Park! Bandeira! Andei! Opa, desculpa! Oi, oi! Oi, oi! Tchau, tchau! Acondicionado! Nossa, esse jogo é muito estranho, cara! Realmente é muito estranho! Nossa, esse jogo é muito estranho, cara! Opa! Opa! Não! Droga! Tentar mais uma vez e... Já era! Não sou muito bom pra esses jogos! Mas o link estará na descrição pra vocês jogarem, beleza, galerinha? Como sempre! Tentando trazer os jogos estranhos pra vocês estarem jogando aí e se divertindo! Quer dizer, eu não! Vocês trazem e aí eu compartilho com toda a galerinha! Não! Eu sou... Eu sou leica ninja! Eu sou... Eu jogo... Eu jogo... Na velocidade da luz! Me quebro todinha, mas... Sou muito leica ninja! Opa! Opa! Nossa! Nossa! Muito... Muito boss! Muito boss! Quero ver que vai ser ninja igual a eu só pra jogar assim! Então foi isso, galerinha! Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo estranho! Se vocês tiverem mais jogos estranhos para recomendar, recomenda aí na descrição! Descrição, ó! Aí nos comentários, como vocês sempre fazem! Muito obrigado por ter assistido! Um grande abraço do Goldenote! E... E eu остав caused... Tchau! ! Um grande abraço do clouds! Um grande blitz que... Apparently... Um grande abraço do vorbereito é esse mesmo! Cleitura! Um grande abraço! Como eu...